Uma iniciativa em Governador Valadares beneficia dezenas de crianças e adolescentes oferecendo aulas gratuitas. Entre as práticas esportivas oferecidas está o Judô. Trata-se do projeto Esporte Transforma. Camila Oriol e Hector Nascimento foram conhecer esse projeto. Concentração, agilidade e força fazem parte da aula dessa turminha. As crianças participam de um projeto que oferece aulas gratuitas de Judô na Praça de Esportes em Governador Valadares. O projeto Esporte Transforma é patrocinado pela CEMIG por meio de uma iniciativa da Associação Argos. O objetivo do projeto é pelo esporte transformar a comunidade e mudar a realidade de crianças e adolescentes buscando a socialização e benefícios à saúde. A CEMIG é a patrocinadora do projeto. Ela, com essa iniciativa, reforça o seu papel como incentivadora do esporte, buscando trazer uma qualidade de vida, buscando transformar a vida dessas crianças com o esporte, com algum projeto que envolva esporte, cidadania, que traz algum ganho nesse sentido. O projeto começou no mês de maio e oferece 200 vagas para crianças de 6 a 17 anos. Os benefícios do Judô para os alunos são inúmeros. Unem disciplina, coordenação motora e muito mais. Nós somos professores, temos notado que após a pandemia, as crianças estão com déficit na coordenação motora, devido ao tempo que foram privadas das atividades, não era todo mundo que tinha espaço para poder fazer o seu lazer. Então, através das atividades físicas agora, do Judô, do futsal, outros esportes, está sendo fundamental para a gente tentar recuperar esse tempo aí, porque essa parte do desenvolvimento da coordenação motora agora vai ser importante o resto da vida. A Edna é a mãe do Lourenço, de 8 anos. Ele é um dos alunos do projeto. A professora aprovou a iniciativa e já percebe mudanças no filho. O projeto do Judô, ele vem para somar, porque ele traz muitos valores para agregar na vida da criança, empatia, trabalhar socialização, respeito pelo outro, e essa convivência diária é muito bom. O Lourenço concorda com a mãe. Está gostando muito das aulas. A gente aprende várias coisas diferentes, ajuda no físico e ajuda muito para viver com várias outras crianças. A Ana Lu começou as aulas há uma semana. Está conhecendo os golpes e as regras, mas garante que já aprendeu muita coisa. Já aprendi mortal, é luta, é tipo assim brincando, é luta também com a, tipo, fingir com a bola no meio e fazer e derrubar muitas coisas boas. Para o secretário de Esporte, Cultura e Lazer de Governador Valadares, projetos como esse são muito bem-vindos. Isso vem para reforçar ainda mais o compromisso da Praça de Esportes, da gestão pública municipal, com a valorização da prática esportiva. Agora com o retorno do judô, aumento das vagas aí de futsal também. Isso aí numa linha de ampliação de atendimento que a gente tem feito aqui na Praça de Esportes, né? Seja com projetos próprios da Prefeitura, seja em parcerias como é esse caso. Aos pais e responsáveis que queiram matricular as crianças ou adolescentes nas aulas de judô e futsal, ainda existem vagas disponíveis. As inscrições devem ser feitas pela internet. O endereço eletrônico aparece aí para você, www.meuprojeto.app.br barra ficha traço de traço inscricão. Está aí para você o endereço eletrônico na tela.